dá né bicho, não dá eu não sei o que eu gosto mais de assistir CQC ou ter fimose juro pra você juro pra você eu não sei o que eu gostaria mais sério mesmo, na moral, não sei ô senhor político eu tenho que tomar cuidado com a minha carteira perto do senhor isso é o CQC bota o CQC na tela senhor político olha só vou apertar sua mão, você vai roubar meus dedos isso é o CQC uma matéria com o Paulo Maluf uma matéria inovadora com o Paulo Maluf que eles deixavam o Maluf dentro de uma van e aí eles pegavam as pessoas na rua, o que você diria para o Paulo Maluf aí todo mundo eu diria que o Paulo Maluf é um graf, filha da puta tudo mais todo mundo ficava revoltado aí entrava o Paulo Maluf, então diz aqui na frente dele aí todo mundo ficava constrangido aí todo mundo ficava, meu Deus, como é genial o CQC com essa matéria aí de constrangir as pessoas de deixar o Paulo Maluf ficar parecendo um malandrão cara, se eu tivesse a oportunidade de fazer um vídeo com o Paulo Maluf eu ia fazer um vídeo dando uma cotovelada no olho dele então é isso aí vamos ficar com quem é real e aí, fimose fimose é tranquilão, cara fimose tu estica um dia como é que tu vai esticar o CQC para acabar com ele? fimose tu estica, estica, estica e mora acaba então eu prefiro ter fimose e assistir o CQC o pessoal fica perguntando pra mim o que eu prefiro? se eu prefiro pânico na TV ou se eu prefiro o CQC? cara, se eu quero dar boas gizadas mesmo eu assisto pânico agora se eu quero entender sobre a política no Brasil eu leio o jornal